Fala barbudos, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba? Eu sou o David e hoje nós vamos ver como que uma barba consegue mudar a sua vida. Roda a vinheta. E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, eu já estou querendo falar sobre esse assunto faz um bom tempo, especialmente porque eu passei por isso recentemente. Então eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto da barba em si e como que ela pode mudar a sua vida. Mas antes da gente continuar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações, porque aí vocês ficam por dentro de todas as novidades. Galera, então hoje eu vou falar em dois aspectos de ter uma barba e como que ela pode melhorar a sua vida. A gente vai dar uma olhada no lado da comunidade e depois a gente vai olhar o lado pessoal. Então vamos começar a falar pela comunidade. A comunidade dos barbudos. O que isso tem a ver com melhorar a sua vida? Gente, acredite ou não, eu comecei a crescer a minha barba aí faz uns 10 meses, mais ou menos. Deixar crescer de verdade, sem cortar. Porque antes eu tinha uma barba um pouco ralinha. Mas depois que eu comecei a deixá-la crescer e entrei nesse mundo dos barbudos, criei meu canal aqui no YouTube e no Instagram, eu comecei a reparar uma coisa muito interessante. A comunidade dos barbudos é uma comunidade muito unida. Eu comecei a fazer amizades que eu realmente não imaginava que eu ia fazer. E quando eu digo que a comunidade dos barbudos é uma comunidade unida, eu me refiro às pessoas, ao carinho, à atenção que as pessoas te dão. E isso é uma coisa muito bacana. Agora, é claro que dentro de todas as comunidades você tem aí diferentes ramificações. Você tem os barbudos motoqueiros, os barbudos tatuados, os barbudos com os cosméticos e os barbudos que não estão nem aí. Mas tudo isso gira em torno do quê? Da barba. Eu conheço histórias de pessoas que estavam passando por momentos difíceis na vida, depressão, angústia, a autoestima estava lá embaixo, mas depois que entraram no mundo dos barbudos, eles começaram a ver um outro lado da vida, as amizades, o apoio que eles tinham. Então, sim, o fato de ter uma barba e você entrar nesse mundo dos barbudos pode te trazer muitos benefícios, muitas amizades, melhorar a sua autoestima e te deixar, ó, top. Eu mesmo passei por isso, quando eu comecei o meu canal, eu comecei a fazer muitas amizades bacanas e eu vi que realmente era um mundo muito legal, com amizades sinceras e muito, muito bacanas. Agora vamos dar uma olhada pelo lado pessoal. Como que uma barba pode melhorar o seu lado pessoal? Na verdade, a barba ajuda muito no psicológico. O fato de você ter uma barba, primeiro que ela vai melhorar a sua autoestima, ela vai te deixar se sentindo mais feliz, mais confiante. Pelo menos foi comigo e com muitas pessoas com quem eu falei. Outra coisa muito legal é que eu acordo de manhã ansioso para ir tomar um banho, lavar minha barba e começar a cuidar dela. Parece que é um hobby, entendeu? Você tem algo na sua vida que você está se dedicando, você está cuidando. É exatamente a mesma sensação que os fisiculturistas têm. Eles adoram, estão ansiosos para chegar na academia e começar a melhorar o corpo e treinar e evoluir. E é isso que nós fazemos com as nossas barbas. Nós gostamos de cuidar dela. Nós gostamos de exibir ela bem cuidada, bem tratada, arrumadinha, do jeito que a gente quer, porque isso vai refletir o nosso caráter. Agora, independente se você tem uma barba longa, uma barba curta, ruiva, preta, falhada, cheia, não interessa. A nossa comunidade dos barbudos é para todo mundo. Assim que eu entro no chuveiro e eu vou lá escolher o shampoo que eu vou usar, ou o condicionador e como que eu vou lavar, como que ela vai reagir e sair do banho e aí começar aquele ritual de cuidar da barba. Agora, muita gente acha que esse ritual, esse cuidado que a gente tem de manhã é uma coisa tediosa, chata, mas é bem pelo contrário. É um momento que a gente adora. Por quê? Porque é um momento nosso. Não tem interrupções, não tem o resto do mundo, não tem mais nada. É um momento que a gente se desliga e cuida da barba. Seja para você dar uma parada, arrumar os fios, seja passar os seus produtos favoritos, seja passar aquele balm, uma cera, um óleo e aí finalmente começar a pentear e arrumar e deixá-la com a sua cara. Então, aquele momento que a gente está lá cuidando da barba e a gente consegue acertar aquele pontinho certinho, deixá-la bonita, que a gente olha no espelho e fala Olha, parabéns. Então, é um momento nosso zen, que a gente se cuida e também, consequentemente, isso nos deixa muito mais felizes, muito mais calmos e muito mais confiantes. Esse é o resumo de como que uma barba consegue mudar a sua vida. Ela traz amizades, ela traz carinho, traz comunidade e também traz autoestima, confiança e felicidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria muito que vocês deixassem seus comentários aqui embaixo, porque isso pode ajudar outras pessoas que vão ler. Às vezes, aquela pessoa que está para baixo, está na dúvida se deixa a barba crescer ou não, ele vai assistir o vídeo, vai dar uma lida nos comentários e quem sabe o seu comentário não vai trazer algum benefício, algum encorajamento para essa pessoa. Então, por favor, gente, deixa aí os comentários que eu estou muito ansioso para ver o que vocês pensam e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, barbudos!